No dia da independência, uma cerimônia aqui na Casa Brasil em Londres marcou uma nova contagem regressiva. Faltam exatamente quatro anos para o início das Paralimpíadas do Rio em 2016. A cerimônia contou com a presença do presidente do Comitê Paralímpico Internacional, do governador do Rio de Janeiro, do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e também do vice-presidente da República, Michel Temer. Vamos acompanhar a participação do vice-presidente. Bem, eu quero fazer alguns breves registros, né? E o primeiro deles é cumprimentar o senhor Phil Carlin pela extraordinária atuação que teve como presidente do Comitê Paralímpico aqui na Inglaterra. Lá no Brasil, nós acompanhamos o extraordinário trabalho que o senhor acabou fazendo e que difundiu extraordinariamente a questão dos Jogos Paralímpicos. Eu quero cumprimentar o governador Cabral pelo trabalho que desenvolveu ao lado do Carlos Nusma e ao lado do Eduardo Paes, do prefeito do Rio de Janeiro, para trazer as Olimpíadas e as Paralimpíadas para o Rio de Janeiro. E eu registro, cumprimentando o embaixador Roberto Jogarimi, assim como cumprimento o meu querido amigo, o ministro Carvalho, o ministro Marcio Fortes, o Andro Passos, presidente do Comitê Paralímpico do Brasil. Eu quero dizer que eu tive a sorte cívica, viu, Cabral, governamental, de acompanhar todos esses episódios das Olimpíadas. Já referiu o programa Cabral que nós estivemos juntos lá em Copenhague e foi uma vibração extraordinária quando o Rio de Janeiro obteve a vitória para trazer as Olimpíadas e Paralimpíadas ao Rio de Janeiro. Eu mesmo confesso que sou uma figura um pouco mais contida, mais cerimoniosa, mas eu me recordo até hoje do salto que eu dei na poltrona, talvez impulsionado pelo entusiasmo do presidente Lula, do Nusma, do Sérgio Cabral, do Eduardo Paes, que deram um salto quase ao teto quando o Rio de Janeiro ganhou as Olimpíadas. E nós, naturalmente, nos inspiramos no exemplo de Londres. E quando eu já tive a sorte cívica de acompanhar, foi porque ao final das Olimpíadas também eu fui designado para vir para cá, representando o governo brasileiro. Mais uma vez, agora, trazendo os cumprimentos da nossa querida presidente Dilma Rousseff, eu sou designado para representar o Brasil no final dos Jogos Paralímpicos. Então, eu tive essa felicidade cívica, interessante esta coincidência, não é, Cabral? Que hoje nós fazemos 190 anos da independência do Brasil. Mas, convenhamos, permita-me registrar um fato, que a independência daqueles que dependem de alguns cuidados especiais, como aqueles que participam dos Jogos Paralímpicos, é mais recente. No Brasil mesmo, eu confesso, Sr. Carvalho, que até a Constituição de 1946, não havia uma preocupação fundamental de natureza legal com os deficientes físicos, não é? Esta preocupação nasceu com muita força no novo Estado brasileiro, que nasceu em 5 de outubro de 1988. A partir daí, há um capítulo especial que trata exatamente das pessoas que precisam de cuidados especiais. Interessante que uma coisa é estar no papel, é estar na Constituição, é a Constituição formal. Outra é a Constituição real do escopo. Em nome de quem eu saúdo todos os atletas paralímpicos, não é? Mas outra coisa é a Constituição real. E no Brasil, pelo menos de 88 para cá, com toda certeza, aqueles que têm deficiência, que necessitam de cuidados especiais, começaram a ganhar a sua independência e uma extraordinária inclusão social. Eu sou da área universitária e devo dizer que na PUC de São Paulo, eu participei, pelo menos, como examinador, da tese de três doutorandos que trataram dos direitos dos deficientes na Constituição brasileira. E foram três teses de muito êxito, publicadas e divulgadas com muito êxito no Brasil. Então, eu volto a insistir, esta independência, pelo menos no Brasil, vem sendo reconhecida em uma velocidade extraordinária a partir de 1988. Tão extraordinária que o embaixador do Chaguaribe teve a oportunidade de dizer que foi impressionado com a delegação brasileira que para aqui veio e sobreviveu para cá, conquistou muitas medalhas. Para honra e glória ao nosso esporte no Brasil. Então, eu quero aqui registrar os cumprimentos do governo brasileiro, já o fizeram o governador Cabral, o embaixador do Chaguaribe, o Carlos Nuzman, e dizer a vocês que o nosso desejo é que no Rio de Janeiro nós possamos repetir o belíssimo trabalho que foi feito aqui em Londres. Não vai ser fácil, porque aqui foi uma coisa extraordinária, já nas Olimpíadas e agora igualmente nas Paralimpíadas. Mas eu tenho certeza que o governador do Cabral, o Carlos Nuzman, que está nisso há muito tempo, e o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, acompanharam todos esses episódios aqui em Londres e certamente estarão mobilizados, motivados, animados com o que aconteceu aqui em Londres para fazer no Rio de Janeiro uma belíssima Olimpíada e uma extraordinária Para-Olimpíada. Deus cumprime a todos. A festa de encerramento das Paralimpíadas 2012 acontece nesse domingo no Estádio Olímpico, quando Londres vai passar definitivamente o bastão da Organização dos Jogos para o Rio de Janeiro. De Londres, Ana Gabriela Salles.